Mamãe eu quero, 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 mamãe da chupeta, ai da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito E tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da boça e o marido é um boçal Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero mamar Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero 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 Stay where you are Make a lot of noise Keep still A bombshell just fell over Brazil Lay down your arms Run up your play You'll surrender to this Jill This bombshell that fell over Brazil Her contribution to the art of bello Among the ladies at the Ritz In Rio de Janeiro In Rio de Janeiro When she sings Mama York, herro Every local caballero Admits That it's A blitz So give up the ship Throw in the sponge Get ready for a great big thrill For here comes that bombshell from Brazil For here comes that bombshell from Brazil And this is what we're going to do Se chama Ana, da piscar a olha já ficou sem apressar Mamá, 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 mam E aí, mãe! Como foi? Sensatório! Você matou! Vamos, temos apenas um minuto para mudar. Mãe! 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 Ei, mãe!